Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada Eita capote na pavinha Hoje eu sofri por amor Não sofro mais agora Tu é tubo e pisara do corpo do pai Pisara do corpo do pai Do pai Pode entre pedir na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é ser do tubo e pisara mama E no outro dia liga e fala que me ama Pode entre pedir na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é ser do tubo e pisara mama E no outro dia liga e fala que me ama Pode entre pedir na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na barra E no outro dia ele me fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou atida, bocada e capacitada Eita capote na família Eu já sofri por amor Eu não sofro mais agora O tu é tu, me pisar lá no corpo do pai Pisar lá no corpo do pai O tu é tu, me pisar lá no corpo do pai